Fala aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um passeio aqui pela Dois TV Digital de Brasília, também conhecida aí como Flor do Cerrado, por esse aspecto que ela tem aí. E enquanto vocês vão vendo as imagens, eu vou contar para vocês alguns fatos sobre esse monumento. Essa torre fica na parte norte da cidade, uma região mais alta aqui de Brasília, fica aproximadamente 1.215 metros acima do nível do mar, afastada mais ou menos uns 20 quilômetros do centro. Lá ao fundo vocês podem ver lá o Lago Paranoá, Lago Norte, mas ao fundo ainda dá para ver um pouquinho desse planado dos ministérios. Essa torre foi inaugurada em 21 de abril de 2012 e foi o último projeto do arquiteto Oscar Niemeyer a ser concluído antes do seu falecimento, que foi também no mesmo ano, 2012, 5 de dezembro de 2012. A estrutura possui duas cúpulas de vidro, uma a 60 metros, que funciona no salão de exposição, que tem uma grande maquete de Brasília, e outra aos 80 metros de altura, que tem previsão para funcionar um café, mas que ainda não foi inaugurado. E aos 110 metros de altura ela possui um mirante, que tem uma bela vista da capital, bela vista de Brasília, dá para você ver Brasília por esse mirante aí em 360 graus. Então ela se torna um importante ponto turístico aqui de Brasília, principalmente por essa vista que ela tem. O monumento tem aproximadamente 170 metros de altura, da base até o topo dessa estrutura metálica que vocês vão ver aí nas imagens. E aí, como eu falei, tem um mirante a 110 metros de altura, aproximadamente. Provavelmente vocês devem conhecer a Torre de TV de Brasília, que fica lá no centro da cidade, perto da Esplanada dos Ministérios ali. Ela foi inaugurada em 1967, tem 224 metros de altura, e à época ela foi a estrutura mais alta do Brasil. Voltando aqui à Torre de TV Digital, infelizmente esse monumento ele apresentou diversos problemas aí, ficando mais tempo fechada do que aberta ao povo. Ela teve muito problema estrutural, que causaram muitas infiltrações, inclusive resultando na sua interdição em 2014. Em maio de 2015, uma auditoria apontou falhas no projeto e execução da torre. sendo assim mais uma vez fechada, reabrindo apenas em 2018. E em novembro de 2020, então, no final do ano passado, a administração da torre foi transferida à iniciativa privada, por um período de 15 anos. E de acordo com o contrato, a concessionária deverá assegurar a visitação pública do monumento. essas imagens foram realizadas num fim de tarde aqui em Brasília. Dei um bonito pôr do sol aqui dessa região. Tentei chegar aí ao máximo próximo dela, para a gente tentar ver os detalhes da torre. Dei um zoom aí perto do mirante, para ver se conseguia ver alguma coisa lá dentro, mas provavelmente eles colocaram algum tapume nos vidros, o que impossibilitou de ver lá dentro da torre. Mas esse mirante e essas janelas são bem grandes. Lá de dentro dá para ter uma visão muito boa de Brasília. Como a torre, ela possui um grande estacionamento, vocês vão ver na imagem, aproximadamente capacidade para 800 carros, como ela está constantemente fechada, esse espaço é mais utilizado para eventos, shows. É isso aí pessoal, um pouco da história de Brasília, um pouco da história desse monumento aí da Torre de TV Digital, daqui da nossa capital federal. Tentei chegar ao máximo próximo dela aí, para poder mostrar para vocês todos os detalhes, essas cúpulas de vidro. Essa aí é a mais alta, né? Fica a 80 metros do chão. São muito bonitas, tem estrutura aí de ferro e vidro. São muito bonitas mesmo. E ainda mais com o pôr do sol batendo, né? A luz do sol aí do final de tarde batendo na torre, fica muito bonito. Espero que estejam gostando aí das imagens do canal. Essa imagem aí, acho que vale um joinha, não vale não? Peço aí que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, para ficarem sabendo aí de toda vez que eu colocar um vídeo novo, seja de Brasília, ou de qualquer outro lugar aí. Se vocês curtem esse tipo de imagem, vou sempre tentar passar um pouco da história também do lugar. Se inscrevam aí, dá aquela força no canal. Beleza? Um grande abraço. E fica aí com esse restante do pôr do sol aí de Brasília, com essas lindas imagens aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri